Gente, boas, mas boas notícias mesmo para todos nós aqui na Alemanha. É, realmente, todos nós estávamos esperando por aquele momento acontecer. Nossa chanceler foi vacinada pela primeira vez, ontem, sexta-feira, dia 16 de abril de 2021. Esse momento vai entrar na história da Alemanha, vai encher uma parte dos livros de história. Muito importante para a grande maioria aqui na Alemanha, da nossa líder ser vacinada pela primeira vez. Senhora Merkel, eu dou aqui os parabéns pela ação. Isso vai acalmar muita gente aqui dentro da Alemanha. E muitos, eu tenho certeza, vão atrás de você e vão deixar-se vacinar. Já há algum tempo, especula-se sobre isso. Quando é que a nossa chanceler, Merkel, finalmente será vacinada? Espera-se que esse passo tenha um efeito, um sinal. Desde então, especula-se se e quando a chanceler também levanta as mangas e, de forma demonstrativa, deixa-se vacinar. Com referência à sequência de vacinação, desde então o governo federal tem dito que Merkel será vacinada quando for sua vez. Mas a própria Merkel havia declarado a possibilidade de ser vacinada se aproximou para mim. É isso mesmo. Mas ela teria primeiro que se informar sobre o procedimento em Berlim. Mas agora, finalmente, é a hora da senhora Merkel ser vacinada agora, sexta-feira, ontem. Merkel segue assim os passos do nosso presidente federal, Frank Walter Steinmeier. Agora, outra coluna forte no meio da nossa democracia, que sempre, novamente, chama a atenção do povo, pede para eles, pela nação, levantar as mangas e deixar-se vacinar. Steinmeier já havia sido vacinado no final de março num hospital da Bundeswehr. Bundeswehr é o militar alemão, que se chama Bundeswehr, exército alemão, em Berlim. E, subsequentemente, fez publicidade disso. Confio nas vacinas aprovadas na Alemanha. Hoje, recebi minha primeira vacinação. A vacinação é o passo crucial no caminho para sair da pandemia. Aproveite as oportunidades, envolva-se. Agora, o esperado efeito de sinal de Merkel, a fim de, assim, contrair também uma fádica de vacinação localizada dentro da população. A chanceler disse, agradeço a todos que estão envolvidos na campanha de vacinação e a todos que são vacinados. A vacinação é a chave para a superação da pandemia. Merkel, nossa chanceler, tem 66 anos de idade, pertencendo ao grupo das pessoas elegíveis para vacinação na Alemanha. O vice-chanceler, grande homem também, mais uma das colunas da nossa democracia aqui no nosso país. Olaf Scholz, do Partido dos Socialistas, grande homem também, recebeu hoje, quer dizer, ontem, sua primeira vacina também. Bem, Scholz tem 62 anos de idade e, portanto, também era elegível para vacinação. O ministro da Fazenda Federal, Scholz, informou no Twitter. Ele mandou injetar a preparação. Ao mesmo tempo, ele agradeceu a equipe de médicos do Exército Alemão, da Bundeswehr, que o vacinaram. Na Alemanha, foram registradas, até agora, mais de 3 milhões e 100 mil infecções de Covid, com 79 mil 847 mortos. Servus! Relacionadas à Coringa. Até ontem, não, até hoje, até 17 de abril. Isso corresponde a uma taxa de infecção de 3,76%. E uma taxa de mortalidade, ou letalidade, de 2,56%. O número de novas infecções na Alemanha é, atualmente, de 23 mil 804. Na semana passada, foram registradas, 160,7 novas infecções por 100 mil habitantes. Isso é o índice de 7 dias. Na Alemanha, 15 milhões e 400 mil primeiras vacinas foram realizadas até o momento. Até ontem. Isso corresponde a uma taxa de vacinação de 18,51% entre as primeiras vacinações. Totalmente vacinado, são 6,43% da população. Um total de 52 milhões e mais 600 mil testes realizados na Alemanha, até o momento foram relatados. Então, vocês podem ver que, quando eu falo sobre a atual situação de Corona, eu também vou sempre, no final dos vídeos, passar para vocês os números, os atuais dados, né? Para vocês poderem ter uma ideia. Lembrando que a Alemanha, hoje, conta com 83 milhões de habitantes. Pouco mais, né, gente? Mas, sempre arredondando um pouquinho. Pois é, pessoal. Então, muitos aqui no canal já disseram por que que os líderes não deixam se vacinar primeiro. Então, isso que aconteceu agora, vários políticos mandaram a injeção no braço. Se injeitaram, né? E um pequeno porém nisso tudo é o seguinte. Infelizmente, infelizmente, mas infelizmente, nem a chanceler, nem o vice-chanceler fizeram isso abertamente. Simplesmente, foi avisado ontem que a nossa chanceler foi vacinada. Infelizmente, ela quer fazer com isso, passar um sinal para a população, mas sem ter o povo visto que ela realmente foi vacinada. Então, fica um pouco assim estranho, né, gente? Porque se eu quero passar um sinal para os outros, então realmente eu apresento o que eu faço. Isso, aos meus olhos, seria a coisa mais justa e certa. E assim, bom, tanto o vice-chanceler também não mostrou. Mas, nós somos pessoas de confiança, quer dizer, nós acreditamos em muita coisa que é apresentado para a gente, né? Vocês sabem. Então, nós vamos acreditar também na honestidade desses políticos nesse caso. Pois, gente, estou curioso para ver, ou ler os comentários de vocês, o que vocês acham disso tudo. Já posso me imaginar que nem todos vão acreditar que isso realmente aconteceu. Claro, né, porque não foi mostrado, claro que eu me lembro de muitos outros políticos de outros países que simplesmente foram injetados oficialmente. Claro que isso a gente também tem que questionar. Pois é, pessoal. Então, para vocês, um grande abraço. Se vocês gostarem desses assuntos que a gente publica aqui, não esquecem de dar um joinha, isso ajuda a gente também. Não esquecem de dar uma olhada na inscrição de vocês, se ela ainda está válida, ou se vocês ainda não se inscreveram e vocês gostarem do conteúdo. Então, por favor, se inscrevam e não esqueçam de também tocar na... Como é que a gente diz? Do sininho, exatamente. Então, pessoal, um abraço bem especial aqui da nossa terra. Linda, mas continua fria. Mas, é um sonho aqui. Para mim, é um sonho, né? Para muitas outras pessoas, é muito gelado. Mas a gente vive na região das montanhas. Isso a gente não pode esquecer, né? Valeu, gente. Um grande obrigado a todos vocês. E um dia especial para cada um de vocês. Até mais.